Vou embora, vou embora, adeus, mana Vou embora, vou embora, adeus, mana Não vejo ele chegar, adeus, mana Não vejo ele chegar, adeus, mana E quem mora nessa estrada, do que foi e não chegou Não vejo ele chegar, adeus, mana Não vejo ele chegar, adeus, mana Lá vem mais chambroso vendendo a imagem pra quem quiser comprar Chegou São Gonçalo com seu batalhão, estão prontos para sambar Cavalo, mainho, chegando, sustento, pisando com seu mergulhão Aqui sul terreiro pra quem é de casa Eu quero ver queimar cavão Quero ver cavão queimar Quero ver pai a voar Quero ver queimar cavão Quero ver queimar cavão Quero ver cavão queimar Quero ver pai a voar Quero ver pai a voar Quero ver queimar Quero ver queimar cavão Quero ver queimar cavão Quero ver queimar cavão Quero ver pai a voar Quero ver queimar cavão 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 Quero ver pai a voar Sustenta-me Lá vem seu ambrado Lá vem meu ambeu Lá vem meu ambrado Vendendo a imagem pra quem quiser comprar Chegou São Gonçalo com seu batalhão Estão prontos para sambar É cavalo, marido, chegando Sustenta, pisando pro seu mergulhão Aqui sou um terreiro pra quem é de casa Eu quero ver queimar carvão Quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão Quero ver baia voar Quero ver queimar carvão Quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri